Ele foi o maior couraçado de sua época e imobilizou toda a esquadra inimiga numa caçada que marcou a história naval moderna Este vídeo é patrocinado pela nossa parceira Alpha Hobbies Modelismo A Alpha Hobbies é uma loja online onde você vai encontrar uma infinidade de plástico modelos em variadas escalas e categorias como também pode se inscrever para aprender todas as técnicas de montagem para se iniciar no plástico modelismo Mas se você é daquele tipo apressado que quer ver logo o modelo brilhando na estante também pode encomendar o seu kit montado diretamente com eles E olha só essa loucura, você vai poder ser o dono de um Bismarck na escala 1 para 800 É só mesmo a Sala de Guerra e a Alpha Hobbies para fazer isso por você, não é? Para participar é muito fácil, você vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post O link da postagem está bem aqui embaixo A parte dos submarinos, até hoje o nome Bismarck é o que mais está atrelado à história da Kriegsmarine na Segunda Guerra Mundial E a história desse coraçado foi tão curta quanto recheada de emoção Em 18 de junho de 1935, uma delegação alemã em Londres assinou o Acordo Naval Anglo-Germânico Um documento que estabelecia que a Kriegsmarine poderia crescer, mas nunca ultrapassar 35% do tamanho da Royal Navy A intenção alemã era iniciar uma aliança anglo-germânica contra a União Soviética Mas os britânicos assinaram o documento apenas na esperança de conter o expansionismo armamentista alemão De qualquer maneira, o acordo deu a Hitler a esperada luz verde para iniciar a expansão e modernização de sua marinha de guerra visto que a chancela britânica havia passado por cima dos termos estabelecidos no Tratado de Versalhes efetivamente eximindo a Alemanha de continuar a cumpri-lo A assinatura do acordo permitiu à Alemanha ingressar no sistema de construção naval estabelecido pelo Tratado de Washington que permitia a construção de coraçados de até 35 mil toneladas Em 1935, a Itália anunciou a construção de dois coraçados da classe Littorio que apresentaria um peso máximo estabelecido como também a França fez o mesmo anunciando a sua classe Richelieu O grande almirante Erich Heider, comandante da Kriegsmarine não perdeu tempo em explorar as novas possibilidades e acelerou o planejamento que já vinha sendo secretamente desenvolvido para a sua nova classe de grandes coraçados Mas Heider e os almirantes alemães tinham planos ainda mais ambiciosos e os dois novos navios secretamente foram desenhados para excederem muito as limitações de peso internacionais Os dois novos navios de batalha seriam batizados Bismarck e Tirpitz em homenagem ao antigo chanceler e protagonista da unificação alemã Otto von Bismarck e o grande almirante Alfred von Tirpitz que comandou e administrou a expansão da Marinha Imperial Alemã O contrato para a fabricação do Bismarck foi concedido ao estaleiro Blonnenfoss de Hamburgo que bateu sua quilha no dia 1º de julho de 1936 Em acordo com Adolf Hitler, Heider havia definido a instalação do armamento principal composto de quatro torres duplas com armas de 380 milímetros com um impressionante arsenal secundário de 12 armas de 150 milímetros e 16 de 105 milímetros bem como um vasto arranjo antiaéreo composto de 16 canhões de 37 milímetros e 12 de 20 milímetros Para acomodar esse vasto arsenal flutuante, o Bismarck foi projetado com um comprimento de 251 metros e com boca de 36 metros, também apresentando um calado de 9,9 metros Seu cinturão blindado possuía uma espessura de 32 centímetros de aço e era propelido por um conjunto de três turbinas a vapor e 12 caldeiras a óleo que geravam a potência para atingir uma velocidade máxima de 30 nós ou 55,5 quilômetros por hora O Bismarck também foi equipado com quatro hidroaviões de reconhecimento arado a R196 dois armazenados num hangar duplo na parte central e outros dois em hangares separados aos lados da chaminé Os aviões eram lançados por uma catapulta bidirecional transversal montada logo atrás da chaminé O navio também contava com a mais moderna instrumentação naval da época incluindo três radares Z-Tact que conseguiam localizar alvos navais num raio de até 19 quilômetros montados nos telêmetros dianteiro e traseiro, bem como no topo da ilha de comando A tripulação padrão do Bismarck era composta por 103 oficiais e 1962 praças divididos em 12 divisões, incluindo seis somente para a operação do armamento uma de material bélico, uma de intendência, uma de comunicações e três para a operação dos motores Para acomodar tudo isso, o Bismarck acabou apresentando um peso nominal de 41.700 toneladas e quando completamente carregado, 50.300 toneladas se tornando o couraçado europeu com o maior deslocamento de sua época Eric Heider não precisou esconder seu segredo por muito tempo visto que em 1937 o Japão saiu do Tratado de Washington para construir seus supercouraçados da classe Yamato fazendo com que as outras potências invocassem a cláusula de escalamento que lhes permitia ultrapassar as 35.000 toneladas Com extrema pompa e a presença de toda a alta cúpula do Terceiro Reich a Kriegsmarine lançou ao mar seu novo orgulho da esquadra em 14 de fevereiro de 1939 tendo o navio sido batizado por Dorothee von Leuenfeld, neta do chanceler Otto von Bismarck já na água, o navio recebeu sua superestrutura e seu armamento incluindo as quatro torres principais as dianteiras Anton e Bruno e as traseiras Cesar e Dora Com a Segunda Guerra Mundial iniciando-se em setembro daquele ano o ancoradouro do Bismarck passou a ser protegido contra bombardeiros inimigos mas nenhum ataque o danificou enquanto sua construção era finalizada Com o navio quase finalizado, restava agora decidir quem seria o oficial a comandá-lo e Heider fez uma escolha ousada para a tão prestigiada posição O comando do Bismarck foi entregue ao capitã Sursé Ernst Lindemann um oficial que nunca havia comandado uma belonave anteriormente mas que era um experiente veterano da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Espanhola como também era o maior especialista alemão em artilharia naval Com essa escolha, a Kriegsmarine deixava claro que pretendia colocar em pleno uso sua nova e gigantesca plataforma de armas O novo KMS Bismarck foi finalmente comissionado na Kriegsmarine em 24 de agosto de 1940 e imediatamente levado por Lindemann para testes no Mar Báltico onde o navio impressionou ao superar sua velocidade projetada e mostrou-se uma plataforma de tiro bastante estável mas rapidamente também se descobriu uma falha em seu desenho Foi observado que ao manobrar-se o navio apenas pela alteração de potência dos três propulsores sem usar os dois lemes o Bismarck tornava-se instável somente sendo mantido em curso com grande esforço Com os testes durando até dezembro o Bismarck retornou a Hamburgo para uma última rodada de atualizações devendo seguir para a base naval de Kiel mas acabou impedido pelo mau tempo do inverno e por um naufrágio na entrada do porto que demorou para ser removido e o navio somente ancorou em Kiel em 9 de março de 1941 Enquanto isso, a Kriegsmarine realizava no Atlântico a bem-sucedida Operação Berlim tendo zarpado de Kiel em 22 de janeiro com seus dois modernos cruzadores de batalha Scharnhorst e Nyssenal atravessando o estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia para atacar comboios aliados que cortavam o oceano A bordo do Nyssenal estava o ousado comandante da esquadra de superfície da Kriegsmarine o almirante Günther Lichens que conduziu os dois grandes navios numa bem-sucedida campanha de 60 dias que resultou no afundamento ou captura de 22 navios inimigos Em 22 de março, após navegar 29 mil quilômetros os dois navios aportaram em segurança na França ocupada e Lichens teve seu prestígio catapultado pela imprensa alemã A marinha agora queria explorar esse sucesso, elevando drasticamente a aposta O planejamento inicial do que viria a se tornar a Operação Heinebong, ou Exercício do Reno contemplava o uso do Bismarck e do Tirpitz, em conjunto com o Scharnhorst e o Nyssenal mas atrasos na conclusão do Tirpitz rapidamente o riscaram da lista Para piorar as coisas, Scharnhorst e Nyssenal precisaram passar por grandes reparos após a Operação Berlim e também não estariam disponíveis a tempo O único navio capaz de acompanhar o Bismarck na nova aventura seria o cruzador pesado Prinz Eugen também recentemente comissionado na Kriegsmarine Em 26 de abril, mesmo após Lichens sugerir o atraso para permitir a participação de mais navios Heider decidiu que a Operação deveria ser lançada imediatamente para impedir que o inimigo ganhasse alguma vantagem Enquanto estava em Kiel, o Bismarck foi visitado pelo capitão Anders Forsschel adido naval sueco em Berlim Ele retornou a Estocolmo e fez uma descrição detalhada do navio documento que foi vazado para os ingleses por elementos anglófilos no alto comando da Marinha Sueca tornando-se o primeiro relatório detalhado do Bismarck a chegar a Londres Em 5 de maio, Hitler visitou o navio discutindo com Lichens o prospecto da futura missão 11 dias depois, o almirante acusou que o Bismarck e o Prinz Eugen estavam prontos e equipados aguardando ordens para zarpar A tripulação do Bismarck para a Operação Heinebung subiu para um total de 2.221 marinheiros com um acréscimo de 65 homens do Estado-Maior do Almirante Lichens incluindo o Fregaten-Capitän Paul Ascher que havia sido oficial de artilharia do Graf Spee na Batalha do Rio da Prata e que havia conseguido retornar à Alemanha após meses de internação na Argentina O navio também levava 80 marinheiros extras para atuarem como tripulação no caso de capturarem embarcações inimigas durante a missão Às 2 da manhã de 19 de maio, o Bismarck zarpou de Gotenhafen e passou pelos estreitos dinamarqueses sendo inadvertidamente observado por informantes dos ingleses que reportaram sua posição para o almirantado em Londres Ao anoitecer do dia seguinte, os navios alcançaram a costa norueguesa rumando o norte ao longo do litoral, atingindo Bergen ao meio-dia do dia 21 Foi lá que um Spitfire conseguiu fotografar o Bismarck e sua escolta informando o comandante da esquadra inglesa, Almirante Sir John Tovey que imediatamente enviou o cruzador de batalha HMS Hood junto com o novíssimo couraçado HMS Prince of Wales para patrulhar a passagem da Groenlândia corretamente esperando que os alemães refizessem seu trajeto de janeiro Em sua parada em Bergen, Lichens confidenciou ao seu colega, o almirante Wilhelm Marshall que não via esperanças de sobrevivência Marshall o aconselhou a não seguir à risca as ordens de Heide mas Lichens estava irredutível em seguir em frente com as ordens que recebera A atitude intransigente de Lichens se repetia com o capitão Ernst Lindemann e Helmut Brinkmann, comandante do Prinz Eugen A pouca comunicação com os dois capitães marcou toda a missão deixando-os nervosos com o silêncio do almirante Às 19h30 daquela noite, os navios deixaram Bergen e rumaram para o Ártico e perto da meia-noite, o almirante Heider finalmente informou Adolf Hitler sobre a operação que até então estava sendo mantida em completo segredo Hitler somente relutantemente deu seu aval para que fosse adiante No dia seguinte, Lichens recebeu informações da Luftwaffe de que quatro couraçados e um porta-aviões continuavam ancorados na base naval da Royal Navy em Scapa Flow o que deu-lhe a certeza de que não havia sido ainda avistado Lichens entrou mais uma vez em conflito com seus capitães ordenando a travessia através da mais distante passagem da Groenlândia ao invés da rota mais curta entre a Escócia e a Islândia, preferida por Lindemann Lindemann achava que a rota mais curta surpreenderia os ingleses mas Lichens insistiu, dizendo que a névoa da Groenlândia forneceria cobertura compensando assim a distância extra Às quatro da manhã de 23 de maio, Lichens ordenou que os navios aumentassem a velocidade para 27 nós ou 50 km por hora, para realizar a travessia do Estreito da Dinamarca e os dois navios ativaram seus radares ao entrar na área Às 19h22, o radar dos alemães detectou a presença do cruzador HMS Suffolk seguindo-os a 12.500 metros e uma equipe de escuta a bordo do Prinz Eugen descobriu que o Suffolk estava transmitindo a posição dos navios Às 20h30, o cruzador pesado Norfolk juntou-se ao Suffolk e ousadamente aproximou-se da flotilha alemã O Bismarck respondeu abrindo fogo com cinco salvas dos seus canhões principais atingindo o Norfolk com estilhaços, fazendo o cruzador rapidamente dar meia volta e ampliar a distância Às 22h, Lichens ordenou uma curva de 180 graus na escuridão para surpreender os cruzadores ingleses mas o radar do Suffolk avistou a manobra e os navios inimigos fugiram mais uma vez Durante a madrugada, Norfolk e Suffolk seguiram Bismarck à distância reportando continuamente a sua posição para o almirante Tovey Às 5h07 da manhã de 24 de maio, os operadores de hidrofone do Prinz Eugen detectaram o som de dois grandes navios se aproximando a 37 quilômetros pelo leste e às 5h45 foram avistadas no horizonte duas trilhas de fumaça que pertenciam à força comandada pelo almirante Lancelot Holland consistindo do Hood e do Prince of Wales Às 5h52, o Hood abriu fogo a 26 quilômetros sendo seguido pelo Prince of Wales um minuto depois O corvetten-capitain Adalbert Schneider, primeiro oficial de artilharia do Bismarck requisitou permissão para retornar fogo, mas Lichens hesitou Furioso, Lindemann interveio e disse ao almirante Eu não vou deixar meu navio ser destruído bem debaixo do meu traseiro Relutante, Lichens autorizou o fogo às 5h55 Os navios ingleses se aproximavam de frente, não podendo usar suas torres traseiras mas os alemães puderam usar o fogo de todas as suas armas contra os adversários concentrando-se no Hood Após um minuto, o Prinz Eugen foi o primeiro a registrar um acerto com seus canhões de 203 milímetros iniciando um incêndio no Hood Após três salvas, Schneider travou o alcance do Hood e ordenou salvas rápidas de suas quatro torres enquanto Holland realizava uma curva de 20 graus para colocar seus navios em paralelo com os alemães Lichens ordenou que o Prinz Eugen trocasse de alvo para o Prince of Wales para manter os dois inimigos sob fogo ao mesmo tempo em que as baterias secundárias do Bismarck também alvejavam o navio Às seis da manhã, enquanto Hood finalizava sua manobra de emparelhamento a quinta salva do Bismarck atingiu em cheio o navio penetrando seu deck e adentrando o paiol traseiro onde detonou 112 toneladas de explosivo armazenado lá Uma monstruosa explosão partiu Hood ao meio com sua metade dianteira mantendo-se brevemente no curso antes de parar e apontar-se para cima afundando rapidamente em seguida Em apenas oito minutos, o Hood desapareceu deixando vivos apenas três dos seus 1419 tripulantes Um efusivo Schneider anunciou o afundamento pelos alto-falantes do Bismarck que rapidamente virou suas torres para o Prince of Wales Incrivelmente, o Bismarck atingiu o Coraçado Britânico já em sua primeira salva com um projétil perpassando a ponte de comando do Prince of Wales matando todos os presentes, menos o capitão e outro oficial Apesar do dano monumental, o Prince of Wales atingiu três salvas no Bismarck causando o alagamento de alguns compartimentos Às 18h13, o Prince of Wales recuou, protegido por uma cortina de fumaça Lindemann advogou a perseguição do navio para destruí-lo mas Lichens rejeitou a sugestão e ordenou que continuassem na rota prescrita para o Atlântico Pouco depois da ação, recebendo o relatório de danos do Bismarck que acusou uma inclinação de nove graus para bombordo e uma grande trilha de óleo vazando do navio Lichens reportou a Berlim sua decisão de separar sua força enviando o Prince Eugen para atacar os comboios e seguir com o Bismarck para Saint-Nazaire, na costa francesa onde realizaria reparos O almirante Sir Frederick Wake Walker, comandante da força que continha os cruzadores Norfolk e Suffolk além do avariado couraçado Prince of Wales, continuou a seguir o Bismarck à distância enquanto um furioso Winston Churchill, ao saber do afundamento do Hood ordenou que todos os navios de guerra da área se juntassem à perseguição emitindo sua famosa ordem, Afundem o Bismarck Sir John Tovey já estava no mar a bordo do novo couraçado King George V e o couraçado Rodney, que estava em missão de escolta para o Canadá rapidamente deu meia volta e rumou em direção ao Bismarck ao todo, seis couraçados e cruzadores de batalha, dois porta-aviões, 13 cruzadores e 21 destroyers foram direcionados para a caçada às 18h14, Lichens finalmente deu a ordem para o Prince Eugen se afastar e deu meia volta para confrontar os cruzadores de Wake Walker para permitir a fuga do navio tendo afugentado momentaneamente os ingleses, o Bismarck continuou rumo à França ainda desenvolvendo uma velocidade de 28 nós, maior que a dos couraçados ingleses se continuasse assim, a Royal Navy não teria chance de alcançá-lo algumas horas antes, Tovey havia enviado o porta-aviões Victorious à frente para que se posicionasse para lançar seus torpedeiros contra o Bismarck às 22h, nove Ferry Swordfish do 1825 Esquadrão Aeronaval decolaram mas seu ataque havia sido avistado pelos defensores do Bismarck uma parede de fogo antiaéreo iluminou à noite e as baterias principais do Bismarck atiraram em depressão máxima para criar gigantescas barreiras de água em frente aos frágeis biplanos embora nenhum avião tenha sido derrubado, o navio desviou-se de oito dos torpedos mas o último o atingiu em cheio no cinturão blindado causando danos pequenos ao sistema elétrico Enquanto isso, os navios de Wake Walker foram forçados a navegar em zig-zag para evitar uma ameaça de U-Bolts na área o que abriu uma vantagem para o Bismarck fazendo-o desaparecer do seu radar A caçada começou a ficar desesperada no dia 25 porque muitos dos navios estavam no limite do combustível e a Força H, comandada pelo almirante Sir James Somerville a bordo do cruzador de batalha Renown havia zarpado de Gibraltar com o porta-aviões Ark Royal e o cruzador Sheffield Mas Lichens cometeu o erro de enviar constantes mensagens de rádio para o Alto Comando da Marinha e essas mensagens foram decifradas em Blatley Park dando aos ingleses a posição do navio alemão Às 10h30 de 26 de maio, um Catalina do Comando Costeiro da Raff avistou o Bismarck a 1.280 km a noroeste de Brest uma distância que o colocaria dentro do alcance de cobertura da Luftwaffe em menos de um dia A única esperança de parar o navio a tempo eram os torpedeiros do Ark Royal que se aproximava pelo sul Às 19h10, 15 swordfish decolaram rumo ao navio alemão que já estava sendo observado à distância pelo cruzador Sheffield Mais uma vez recebidos por uma tempestade de fogo antiaéreo 13 do swordfish erraram o alvo com apenas um torpedo atingindo o navio a bombordo explodindo junto ao cinturão blindado Mas às 21h05, o swordfish pelotado pelo tenente John Moffat se aproximou corajosamente por entre as traçadoras alemãs e lançou seu torpedo a bombordo da popa do Bismarck que explodiu junto ao leme esquerdo travando-o numa posição de curva de 12 graus a bombordo O Bismarck então tornou-se incontrolável preso numa curva contínua que o afastava de vez da segurança da costa francesa Às 21h40, Litchens comunicou por rádio a funesta mensagem Navio incontrolável, lutaremos até a última salva Vida longa ao fear Naquela noite, enquanto a força de Tovei se aproximava pelo norte um grupo de destroyers assediou o moribundo Bismarck mantendo-o iluminado com sinalizadores durante toda a madrugada No começo da manhã do dia 27, a tripulação tentou lançar um dos arados com os diários do navio e as filmagens do afundamento do Hood mas perceberam que a catapulta havia sido danificada pelos combates e o avião simplesmente foi empurrado para a água Às 8h43, as vigias do King George V avistaram o Bismarck a 23 quilômetros de distância e quatro minutos depois o navio abriu fogo acompanhado pelo couraçado Rodney Às 8h50, o Bismarck retornou fogo mas sua habilidade de mirar com precisão fora anulada pelo curso errático do navio Cercado, o Bismarck também entrou sob fogo das torres de 203 milímetros dos cruzadores pesados Norfolk e Dorsetshire em alcance cada vez menor Até que às 9h02 da manhã, um projétil de 406 milímetros do Rodney atingiu em cheio a ponte de comando do couraçado alemão matando o almirante Lytjens e o capitão Schneider e ferindo seriamente o capitão Lindemann O tenente Burkhardt Freier von Milleheim-Hashberg quarto oficial de artilharia, assumiu o comando das já decrépitas torres de tiro do Bismarck disparando as últimas salvas às 9h27 Em meio ao desespero e inúmeros incêndios a bordo o imediato do Bismarck, Fregaten Kapitän Hans Urs assumiu o comando do navio e ordenou o afundamento do couraçado para evitar sua captura Enquanto as cargas de demolição eram montadas, a tripulação se refugiava no convés sendo centenas de homens vitimados pelo fogo a queima-roupa dos couraçados britânicos As cargas detonaram às 10h20 e 15 minutos depois o navio já apresentava uma grande inclinação para bombordo Tove ordenou que os couraçados se afastassem e que o cruzador Dorsetshire finalizasse o ataque disparando dois torpedos contra um navio alemão, que já se encontrava com água no convés O Bismarck era agora uma pilha disforme e fumegante mas sua bandeira de batalha continuava a trimular no mastro Sobreviventes dizem ter visto neste momento o capitão Lindemann ferido em imposição de sentido junto ao mastro dianteiro afundando junto com seu navio O Bismarck desapareceu sob as ondas às 10h40 Dos 2.221 homens da tripulação, apenas 114 foram resgatados da água porque uma ameaça de submarino fez os navios ingleses se afastarem do local Naquele mesmo dia, Adalbert Schneider havia sido condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro por ter afundado Hood e em dezembro daquele ano, o capitão Lindemann recebeu postumamente a mesma honraria A partir desse desastre, a Kriegsmarine desistiu de utilizar grandes navios de superfície em operações no Atlântico apoiando-se inteiramente nos submarinos Em 8 de junho de 1989, o explorador Robert Ballard encontrou os destroços do Bismarck a 4.791 metros de profundidade Examinando detalhadamente a integridade do casco, ele confirmou que o canhoneio britânico mesmo a tão curta distância, não havia sido determinante para o afundamento do navio que efetivamente foi ao fundo devido aos esforços da própria tripulação em afundá-lo A curta e intensa trajetória de combate do KMS Bismarck foi um ponto culminante da Segunda Guerra Mundial na Europa e se tornou um dos momentos mais emocionantes da guerra naval no século XX E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra Sua colaboração é muito importante para o canal Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles segue bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você Se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço da sala de guerra